Fala turma, beleza? Hoje o assunto vai render comentários. Perguntaram pra gente, quiseram que a gente gravasse sobre a utilização correta das esporas. Meu Deus! As esporas maldosas! Checa aí. Qual que é a ideia, moçada? A ideia é explicar por que a gente usa espora. Primeiro, não é em todos os cavalos que a gente usa espora. Existem cavalos que vão melhor de espora do que sem espora. Por quê? Porque a espora não é o instrumento que ela é submetida à fama que ela tem. A espora não é o que todo mundo acha que ela é. Quando usada apropriadamente. Vocês estão vendo que eu estou torto, aqui vai me dar torcicolo. Mas é que a gente vai gravar aqui olhando para as esporas. Existem cavalos que quando bem feitos, e eu posso garantir que é o caso desse cara aqui, a espora entra como um pedido refinado das coisas para que eu consiga usar menos a minha perna. Já viro para a posição que você quer, tá André? Para que eu consiga usar menos a minha perna do que se eu estivesse sem espora dando uma pancada. Por quê? Porque muitas vezes eu preciso de movimentos tão milimétricos e tão delicados e tão... Por conta do serviço. Eu não estou falando de esporte, não. Querem ver? Muitas vezes eu preciso que ele mexa a garupa só isso aqui, sabe para quê? Para sair de um vãozinho que um boi tem que passar, para sair de um vãozinho que um carneiro tem que passar, para dar o espaço apropriado para um outro cavalo encostar do meu lado, para eu simplesmente encostar aqui e pegar alguma coisa ali... Estou muito perto, André? Aqui melhor? Ok. Para eu, ó, só mexer a garupa dele aqui. Então, essa discussão sobre as esporas, ela passa por um desconhecimento das pessoas que, primeiro, não sabem usar a espora, e aí eu sou totalmente contra a espora. E segundo, elas não sabem... Outras pessoas que não sabem que a espora não fica batendo no cavalo. Olha, só para você ter uma ideia, para eu mexer a garupa dele aqui, eu encostei batata da perna, ó, ó, batata da perna e a lateral da espora. Eu não estou usando a espora assim, ó, nunca na minha vida você me viu ou vai me ver usando espora assim. E mais, para quem não sabe usar espora, eu não deixo usar espora. E sabe quanto tempo leva para você aprender a usar uma espora? Anos. Mas não é dois anos, são dez anos. Sabe por quê? Porque o pior momento da espora é quando você usa espora sem saber que você está usando. É o cara de equitação pobre que a perna fica assim, ó. É o cara de equitação pobre que fica montando assim. É o cara que compra a espora com o sentido do empoderamento. O cara xarope que acha que a espora vai resolver. Isso é xaropada. Isso aí, todos nós que mexemos com o cavalo apropriadamente, também devemos ser contra. Quantos cursos eu não dou na minha vida? Faz 30 anos, 28 anos que eu dou curso. Eu vou na casa do cara e arranco a espora do pé dele e falo, não, você não sabe usar espora. Quem já fez curso comigo já deve ter visto isso. A espora, ela é um instrumento de refinamento de pedida. Para que você não tenha que dar uma pancada no cavalo. Ela é comunicação suave, ela é comunicação leve. Olha, e eu estou encostando agora, André, se você puder fechar na espora. Vira para cá. Aí. Olha só. Primeiro, isso daqui é redondinho. Não tem ponta. Segundo, eu encosto aqui, ó. Que talvez, sem a espora, eu tivesse que dar uma pancada com o meu calcanhar. Ah, mas é ridículo você dar pancada com o calcanhar e com a espora e pancada é pancada. Estou falando pancada no sentido figurado, né, meu companheiro? Vamos combinar. Esse é um canal de cavalo. Esse não é um canal de mais nada. E eu acho que tem que parar um pouco com a charopada aí, porque tudo se resume em conhecimento. Tudo se resume em saber ou não saber usar. E que fique claro aqui, para caras que não sabem usar espora, eu acho ridículo usar espora. Se você não sabe usar. Porque o pior cenário que existe para um cara é escutar o galo cantar e não sabe aonde, ou então achar que é o galo. É melhor nem saber que existe o galo. Então, se você falar, o hip hop é infeliz porque ele usa espora. Mentira. Mentira. E vamos combinar que o assunto, ele sempre vai ser charope polêmico. Tem que ter uma corajinha para ficar falando isso aqui. Eu podia evitar esse assunto. Mas eu acho que a utilidade pública do assunto é maior. Eu já gravei várias vezes para entidades de proteção dos animais sobre o uso de espora, que quando os caras entenderam essa história, tudo ficou bem. Por quê? Porque a utilização correta é mais importante do que usar ou não usar. Se eu encosto a espora e fico com ela, eu vou calejando o meu cavalo e ele fica extremamente frio de perna. Se ele fica frio de perna, eu vou ter problema, porque daí não vai adiantar nada. Se o meu cavalo escuta, vou fazer de novo aqui. Se o meu cavalo escuta a batata da minha perna, o meu quadril e depois o calcanhar encostando com a lateral da espora, é o que eu preciso. É refinamento, não é pancadaria. Pense bem sobre esse assunto, porque eu sou contra o uso da espora, quando esse uso não envolve conhecimento. Assim como eu sou contra o uso de freios pesados, quando essa utilização não envolve conhecimento. Equitação. Nós temos que melhorar a nossa equitação. Na média, nós somos um país pobre em equitação. Por quê? Porque as pessoas entendem que andar cavalo não precisa aprender a andar cavalo. E eu tenho visto aqui no canal, como nas lives, como em todas as oportunidades que eu tenho, pessoas reclamando do cavalo por erros delas. Erros de uso de espora, erros de uso de freio. Então, a intenção desse vídeo não é só te ensinar a usar espora. Aliás, não é. A intenção desse vídeo, que fique bem claro aqui, é falar que se você quer usar espora, vá aprender a andar cavalo antes. Essa é a verdade. Quem quiser xingar, xinga. Quem quiser meter a boca, mete. Quem quiser, fique à vontade aí. Não tem problema. Porque, para mim, eu só estou pensando nos meus caras aqui e no que eu posso te ajudar com essas filosofanças acerca desses temas polêmicos. Que, para mim, não é polêmico porcaria nenhuma, porque eu sei usar. Tive aula de equitação e tenho aula de equitação a minha vida inteira. Tenho critérios e estou muito seguro disso. Assim como meus filhos também, aqui a gente nasceu nesse mundo. Então, ele é polêmico, talvez, para quem não tenha uma percepção mais profunda da utilização do cavalo. Mas, tudo bem. A gente é um canal de boa. Fechou? Conhecimento. Sem conhecimento, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Seu cavalo vai pagar o preço. Tchau.